E os cartórios eleitorais das cidades em que o prazo para a biometria ainda não terminou estão abertos hoje até as duas da tarde, viu? Em Arassatuba, o movimento foi considerável hoje cedo. Quem não fizer o procedimento dentro do prazo terá o título de eleitor cancelado e será proibido de votar nas próximas eleições. Quem tem o título cancelado não pode abrir conta em banco, prestar concurso público, se cadastrar em programas de habitação e obter empréstimos de bancos públicos. E olha só, quem recebe o Bolsa Família pode ter o benefício cancelado, viu? Pra se cadastrar, basta procurar o cartório eleitoral, levando um documento de identificação com foto, comprovante de residência e o título de eleitor atual. Olha, o prazo para o cadastramento em 31 cidades da nossa região termina no próximo dia 29, viu? Em Arassatuba e outras 81 cidades, a data final da biometria é 19 de dezembro. Em Rio Preto, a biometria ainda não é obrigatória, mas é bom não deixar pra depois, né? Não vai ficar empurrando com a barriga, aproveita, coloca tudo em ordem pra não enfrentar problema nenhum daqui pra frente.